Pessoal, estamos de volta com o terceiro e último bloco de hoje. Vamos a Cachoeiro, porque Samuel Defraga tem informações do sul do estado. Olá, Samuel. Oi, Cláudio. Olha, pois é. Esse acidente aconteceu na BR-262, na altura do quilômetro 119. O motociclista morreu no local. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o caminhão carregado com tomate estombou em uma curva e colidiu com a moto que seguia sentido contrário. O motociclista foi arrastado na pista e não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A identidade da vítima não foi informada. A pista ficou parcialmente interditada para o atendimento. Equipes do SAMU e da PRF estiveram no local, juntamente com a perícia da Polícia Civil, para os procedimentos junto ao corpo do motociclista. A PRF também acionou uma equipe para realizar a limpeza devido à carga de tomates que ficou espalhada na pista. Um carro e uma moto se envolveram em um acidente na rua João Valdino, uma das principais do bairro Coronel Borges, em Cachoeiro. Após a moto se chocar com o carro, a motocicleta foi parar embaixo do veículo. A dinâmica do acidente não foi informada e, mesmo com a cena que chamou a atenção, o motociclista saiu sem graves ferimentos. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e levado para o hospital devido às inúmeras escoriações que sofreu. Na Serra de Castelo, na manhã desta sexta-feira, o motorista de um caminhão perdeu o controle da direção e o veículo acabou tombando às margens da via. Ainda não se sabe o que provocou o acidente. O estado de saúde do condutor não foi informado. Duas pessoas que estavam em uma moto ficaram feridas na rodovia do Valão no final da tarde desta quinta-feira. Segundo testemunhas, o acidente aconteceu após a moto passar por um trecho em uma curva que estava com óleo derramado na pista, que é uma das mais movimentadas de cachoeiro, com acesso a outros municípios. As vítimas tiveram escoriações pelo corpo. O estado de saúde do homem e da mulher não foi informado. No trevo da Lagoa do Siri e Marataezes, dois veículos ficaram destruídos após se envolverem em um acidente na noite desta quinta-feira. A dinâmica do acidente não foi informada. Uma das ocupantes de um dos carros teve fratura em um dos braços. Os feridos foram socorridos pelo SAMU, o estado de saúde das vítimas e a dinâmica do acidente não foram informados. A via ficou parcialmente interditada.